Agora eu consigo ver qualquer senha salva aqui no meu celular E eu vou te mostrar como você pode fazer isso aqui, tudo através deste vídeo Então vem comigo Fala galera, It's Markinária Se você é novo por aqui, eu recomendo que você se inscreva nesse canal Porque eu sempre trago aqui algumas dicas sobre celular e mídia digital no geral Bom, se você veio até neste vídeo aqui procurando uma forma de ver a senha do seu celular A senha das redes salvas aí E você vê no lugar certo, porque aqui eu vou te mostrar como você pode fazer isso Bom, eu vou te mostrar aqui no iPhone, mas tanto faz aí no Android também, tá? Que você consegue fazer isso Aqui dentro do iPhone você vai clicar aqui em configurações No Android também a mesma coisa, você vai em configurações e você vai em Wi-Fi É só ir no Wi-Fi do seu celular, se for iPhone, se for Android, tanto faz Agora aqui é só você clicar nas informações de rede Você vai clicar aqui na barrinha do lado e vai vir em senha Que ele vai te mostrar a senha do seu aparelho E salva através da rede, então é aqui a senha da rede Então você pode passar a senha do seu amigo, tá? E se você quiser ver mais opções, senha de outras redes É só você vir aqui na opção de editar aqui em cima E aqui você tem acesso a todas elas aqui também Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua dúvida E se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like, tá? Fico por aqui, até a próxima